Fala rapaziada, olha aí mais um animal pra vocês aí, esse é lindo demais, isso aí foi mais de 6 horas caminhando no mato sem trilha pra achar uma cachoeira, aí encontrei esse animal maravilhoso aí, esse aí é o tamanduá mirim, nome científico eu vou pôr pra vocês aí, na legenda, pessoal vamos preservar esses animais, não vamos judiar desses bichos aí, que maravilha, que bicho lindo, não faz mal nenhum, tá bom, vamos preservar esses animais aí, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, deixa o seu like e bora nos seguir aí pessoal, nas redes sociais, facebook, instagram e youtube, valeu!